Por exemplo, essa questão da anistia é execrável. A impressão que fica é que políticos não percebem que o país está mudando, que há uma mudança radical e essencial nessa passagem do Brasil de hoje para o Brasil do futuro. Não se faz a leitura correta do que se deseja à sociedade, ou nós não estamos aqui para representá-la. Eu imagino que o nosso objetivo aqui, a nossa missão é representar as aspirações da nossa sociedade. A impressão que fica é que algumas propostas estão na contramão das aspirações da sociedade. Essa da anistia é uma vergonha, é um assíntio, é um escárnio, é um desrespeito, tem que ser repudiada. E é preciso saber quem está propondo isso, para que a população possa identificar os representantes dela que agem dessa maneira. Temos matérias aqui que são fundamentais, como o fim do foro privilegiado, que seria um avanço civilizatório emblemático, uma manifestação de vontade política de mudança irretocável, porque nós estaríamos eliminando os privilégios que a nós foram concedidos generosamente pela Constituição de 88. Outra questão é discutir agora abuso de autoridade. É claro que nós temos que discutir isso, mas há um momento para esse debate. Não é este. É preciso eleger prioridades e eleger prioridades atendendo as aspirações da população. E hoje a prioridade para a população é outra. Por isso, os meus cumprimentos à Vossa Excelência. Nesta quarta-feira nós teremos na Comissão Constitucional e Justiça, com o item número um da pauta, a votação desse projeto que acaba com o foro privilegiado. E nós esperamos que a vontade do povo seja respeitada nesta ocasião. Muito obrigado e parabéns à Vossa Excelência, senador Lazio Martins. Eu é que agradeço, senador Alvaro Dias, e fico muito tranquilo ao sentir que estou em perfeita sintonia com o seu pensamento. Um senador tão destacado e tão experiente desta Casa, e que lembro sempre foi, nas últimas eleições, o senador eleito com o mais alto índice de votos nos respectivos estados brasileiros. A sua palavra é algo sempre muito orientador aqui nesta Casa. Obrigado. 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 Obrigado.